Aquecimento das novinhas Vai mostrando seu talento Eu quero ver todas as novinhas fazendo aquecimento Vai descendo até o chão Vai mostrando seu talento Mas essa vai para as novinhas Que gostar de rebolar Ao som da minha pegada no paredo Vai tocar Essa vai para as novinhas Que gostar de rebolar Ao som da minha pegada no paredo Vai tocar Eu quero ver todas as novinhas fazendo aquecimento Vai descendo até o chão Vai mostrando seu talento Vai descendo até o chão Vai mostrando seu talento Agora desce Desce rebolando até o chão Agora sobe Sobe com a mão no paredão Agora desce Desce rebolando até o chão Agora sobe Sobe com a mão no paredão É pegada estourada ao vivo Mas essa vai para as novinhas Eu quero ver todas as novinhas Que gostar de rebolar A roção da minha pegada No paredão Vai tocar Essa vai para as novinhas Que gostar de rebolar A roção da minha pegada No paredão Vai tocar Eu quero ver todas as novinhas Fazendo aquecimento Vai descendo até o chão Vai mostrando seu talento Eu quero ver todas as novinhas Fazendo o aquecimento, vai descendo até o chão Vai mostrando o seu talento, agora desce Desce rebolando até o chão, agora sobe Sobe com a mão no paredão, agora desce Desce rebolando até o chão, agora sobe Sobe com a mão no paredão Alô meu patrão Rodrigo Silva Fazendo a gravação que é um filme Isso é pegada estourada papai Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Sobe com a mão no paredão Vem me procurar O parceiro Rodrigo Silva Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Só bebe e vem me procurar 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 Sente a pegada A maquiagem da palestra Tá rolando os paredão Já tão tocando As mina tão descendo E os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 Com a butina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as mina topando o chão Desce do cavalo Pra curtir o paredão 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 Isso é pegada, estourada, ao vivo A vaquejada tá rolando, os paredão tocando As mina tão dançando e os cabra tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Agora desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de couro, com a cana e caramão O chapéu tá na cabeça e a zina topando o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela o povo do meu passado Sou raqueiro do sertão, caboclo apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Comando um banho de cassimila mesmo Matando a sede, bebendo leite de vaca com cuscuz e milho verde Contando em cavalo pra curtir o paredão Rolando em cima da cela Corrindo o cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de matudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de matudo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado sou um doutor também Pegada estourada ao rio A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela o corpo do meu passado Sou vaqueiro no sertão, da boca apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gato Tomando um banho de carcinil lá mesmo Matando aceite, bebendo leite de vaca Com cuscuz e milho verde Montando em cavalo, cabo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturbo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade sou chamado de maturbo Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato sou um doutor também Mas lá no meio do gato sou um doutor também Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Isso é pegar a estourada, papai Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Sente a pegada Se bora a minha pegada estourada ao vivo Manda um abração aí E os agradecimentos aí pra galera de Santa Catarina aí Lumenau ou Santa Catarina, é isso? Meu pessoal aqui de São José Todos que apoiam a pegada estourada Obrigado meu Deus E obrigado, tchê Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não atende não Aperta o vermelho Que se apertar o verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída inimiga da razão Não atende não Aperta o vermelho Que se apertar o verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída inimiga da razão Bora pegar de estourada E vem se apaixonar Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vá te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não atende não Aperta o vermelho Que se apertar o verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída inimiga da razão A recaída inimiga da razão Não atende não Aperta o vermelho Que se apertar o verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída inimiga da razão Oh minha bichinha Não atende não Simbora minha pegada estourada Ao vivo pra você Meu patrão Rodriguinho Silva Fazendo aqui a gravação pra gente Obrigado meu irmão Enquanto usa a porta a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Tecada estourada ao vivo Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Da semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, quebrou a cara Tchau, tchau Já é a quinta vez, que você liga assim do nada E dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse que você escolheu Para de dizer que eu te traí, que o coração te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, que o coração te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Já é a quinta vez, que você liga assim do nada E dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse que você escolheu Para de dizer que eu te traí, que o coração te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, que o coração te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai Se para com a minha pegada estourada Eu gosto desse chamego de um corró é retado Corregoi na vaquejada, num desmantelo danado Chego no corró, chamo o sanfoneiro de lado E falo seu gatilho, toca aquele swingado Peco uma morena boa, daquele jeito sapato Levo ela pro salão e não quero saber de nada Vamos dançar meu forró Que a pegada é estourada, minha banda é sucesso Pra casa eu só vou voltar quando for de madrugar Vamos balançar Mas eu pedi pro sanfoneiro, a sua riqueira bem tocada É gostoso esse agito no meio da mulherada No compasso do forró, vou até de madrugada Eu quero é dançar porró Sanfoneiro é roxo noco, a minha pegada é estourar Vai na sanfoneira, vai Rodriguinho Silva, esse é meu patrão moral Eu gosto desse chamego de um corró é retado Corregoi na vaquejada, num desmantelo danado Chego no corró, chamo o sanfoneiro de lado E pego o caceteiro, toca aquele swingado Pego uma morena boa, daquele jeito sapato Levo ela pro salão e não quero saber de nada Vamos dançar meu forró Que a pegada é estourada, minha banda é sucesso Pra casa eu só vou voltar quando for de madrugada Eu pedi pro sanfoneiro, a sua riqueira bem tocada É gostoso esse agito no meio da mulherada No compasso do forró, vou até de madrugada Eu quero é dançar porró Sanfoneiro é roxo noco, a minha pegada é estourar Estourou papai Estourou papai Estourou papai Estourou papai Estourou papai Estourou papai